Oh Senhor, quanta saudade que eu tenho em minha mente e coração Oh meu Deus, minha vontade é de estar com o Teu povo em oração Mas o tempo aqui passou e muitos dos meus companheiros se perderão Pois me resta só esperar Pois eu sei que a Tua vitória chegará Pai, quanta saudade de estar com você Minha vontade é de viver com Tua presença Tua presença invadindo você Oh Senhor, quantas promessas Já se cumpriram em minha vida muitas delas Oh meu Deus, aqui me deram Que se cumprisse o meu desejo aqui na terra Mas o tempo aqui passou e muitos dos meus companheiros se casaram Pois me resta só esperar Pai, quanta saudade de estar com você Minha vontade é de viver com Tua presença Tua presença Pai, quanta saudade de estar com você Minha vontade é de viver com Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença invadindo você Tua presença Tua presença invadindo você Obrigado.